Forrózão Vaga na cidade é bom, praia pagoa de balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Vaga na cidade é bom, praia pagoa de balada Vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Comercial e panificadora Rominho Gelmine, poços, artesianos Bora Moisés, bora Edmar, Alfa Tênis Tem mais um caminhão chegado do Maranhão com o gado E sabado hoje o pau quebrou e eu vou botar a pergada Vendo pé de cega debaixo do Juazeiro Cheirão na brasa e a carne subindo o cheiro Em velho tem novo dançando bem coladinho E nós engole cana e tira gosto com dois cem Vaga na cidade é bom, praia pagoa de balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Vaga na cidade é bom, praia pagoa de balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Agência Divulgar, que anuncia bem demais O Dio Cedês, Felipe Cedês de Manaus Doutora Jennifer Matos Ponte do Espetio Serra Mela de Gata ao vivo